Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Knape e hoje eu vou te mostrar como eu fiz, como eu faço os pneus que eu uso no meu primeiro caminhão. Esse pneu aqui, ele é de silicone maciço, então fica até o final do vídeo que você vai ver como eu fiz o meu pneu. E se tudo der certo, você vai conseguir fazer o seu aí também. Se você já conhece e curte o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal. É rapidinho, beleza? Agora, chega de papo e logo depois da vinheta, bora pro vídeo. Bom, pra poder começar o projeto aqui de fazer o pneu de silicone de borracha, eu tenho que fazer uma forma, tá? Nesse primeiro momento aqui eu vou fazer um pneu de borracha mesmo, com uma borracha mais forte, que ela é uma borracha preta. Você consegue encontrar no Mercado Livre e Fácil. São três tipos de borracha, pelo que eu entendi até hoje. Uma borracha, conforme a sua densidade, maior a temperatura que ela suporta. Então a gente tem borracha verde, borracha branca, azul e preta. As que eu conheço até hoje, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pra fazer a forma, né? No caso aqui eu vou usar um pedaço de papelão. Eu tenho que ter a peça que eu vou usar pra tirar o molde, né? Ou seja, ela que vai fazer a... é a cópia dela que a gente vai fazer. Então eu vou pegar essa peça, vou fazer um molde um pouco maior que ela, tá? Nesse caso aqui eu tô usando pouca coisa maior. E vedar pra não passar nenhuma borracha, porque no primeiro momento ela é líquida, tá? Ela só vai endurecer depois de um tempo, através do catalisador. Depois de vedado, então, né? No caso eu vedei primeiro com fita larga, depois eu vetei com cola de silicone, cola quente. A gente tem que deixar a peça passar um desmoldante. Nesse caso aqui eu tô usando vaselina sólida, tá? Então faz o mesmo efeito do desmoldante. Você pode usar o desmoldante com a peça solta ou presa no ambiente onde vai ser feito o molde, tá? O importante é você prender. Principalmente nesse caso aqui que eu tô usando uma peça impressa e impressora. Ou seja, ela é oca. Então ela boia, tá? Então ela tem que ficar fixa e bem presa, tá? Ela não pode soar, tá? Se não ela boia. Então eu vou fazer alguns testes aqui e se ficar bom, beleza. Vamos lá pro primeiro teste. Como não deu certo com a cola quente, eu tô usando agora adesivo instantâneo, também conhecido como super bonder, mas não é super bonder, tá? E aí eu vou continuar fazendo o teste até que ela fique fixa na caixa. Ficou fixa, aí eu posso colocar a borracha tranquilo. Então vamos lá, segundo teste. Aí tá difícil, velho. Bom, já que deu tudo errado, eu vou mudar o esquema de fazer aqui a forma, tá? Eu vou fazer ela direto no papelão, sem uma base alta. Então ela vai ficar mais... vai ter uma boa parte presa no papelão, certo? Agora vai. Enquanto isso, vamos pra mais um teste. Agora que deu certo, então agora a gente vai colocar a borracha azul primeiro pra poder fazer a forma. Depois eu vou usar a borracha preta. E aí E aí E aí E aí Essa aqui é a parte de desenformar a peça Ou seja, a primeira peça original Eu vou tirar ela da forma para poder trabalhar, limpar a forma Para poder fazer as cópias No caso aqui eu já estou passando desmoldante também na forma Principalmente porque eu estou usando outra borracha E mesmo assim pode ser que não dê certo E aí 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 E infelizmente não deu certo É a borracha preta acabou grudando na forma Então o que eu fiz Eu acabei criando uma outra forma Agora em vez de fazer a peça Eu fiz o contrário Eu fiz o inverso na impressora 3D E fiz uma forma toda desmontável Onde eu posso colocar a borracha mais tranquilo Como o silicone não vai grudar no plástico Assim eu espero também Né E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.